Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui no Fortnite, mano, pra trazer mais um Prop Hunter, beleza? Esconde, esconde, né? Como todo mundo conhece, mano, esconde, esconde, beleza? A gente se transforma em algum objeto e os caras tem que escolher, tem que ver ali, a gente já survia pra dar umas pistas, mas é isso aí, deixa aquele likezão, mano, se você gostou do vídeo, quer que a gente continue trazendo E compartilhe com os amigos, pra dar aquela fortalecida, beleza? Beleza Tá, eu jogo os TED e GR aqui pra fazer esse Prop Hunter, beleza? Agora eu vou me esconder pelo visto, né mano? Ah não, eu vou procurar, na verdade, três procurando vai ser bem apelo, né velho? É só aqui dentro? Não sei Será que tem lá pra fora? Não sei Nossa, esse mapa vai ser muito difícil Vai ser difícil, hein? Isso é louco E aí não tem munição limitada, viu, tachota? Tem munição limitada, vixi, ferrou Ferrou mesmo, porque já acabou a minha Estou lascado Estão subiando Aqui, ó, estão aqui, estão aqui, estão aqui Estão subiando Estão, estou escutando ninguém Estão subiando, mano Vai subir aí, pô Vai subiando Seis horas e meia depois Eu estou aqui dentro, mano Que isso, olha aqui, um doidão aqui, ó Peraí, peraí, peraí Olha a estátua aqui Passa não, não passa na porta não, peraí Ah, besteira Olha a estátua aqui, tentando entrar na porta, que isso Olha só, um doidão, como que você entrou? Ah, não Está aqui dentro Eu escutei alguém aqui dentro, mas só que eu não sei onde, mano Está aqui pra dentro Não dá, né? Não dá pra saber Acabou minha munição, velho Ele está aqui dentro Quando dá, 20 segundos é pra aparecer É Ele está aqui dentro Mano, viado, três procurando Tem mais de um andar Tem que atirar no inimigo, mas não me deram dano, mano Como? Caraca, esse cara está muito bem escondido, velho Sério, não deve... Não, não, mano É uma coisa muito óbvia Mano, já tirei a porra toda nessa sala aqui Eu também Olha isso Eu atirei em todos os lixos aqui, ó Aqui, ó, achei Eu já tinha atirado nele Eu tinha atirado nesse lixo aí Eu atirei em todos os lixos ali Não sei como que eu não tinha achado antes Beleza, agora eu me escondo Ai, que saudade Que eu arrependi todo dia Desde a época que você se foi Eu batia E você batia Agora eu vou ter que você batia Vocês já foram liberados? Nossa, deu merda Eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda Você já disse que ele virou a fonte? Eu fiz merda demais, meu parceiro Você já disse que ele virou a fonte igual eu? Vocês já foram liberados? Aham Aí, ó Dez real que ele virou a fonte igual eu, Tete Eu fiz muita merda Você parece burro? Fiz muita, muita, muita merda Que burrice Não acredito Nossa, tô achando os lugares da hora que você escondeu Que isso? Eu dei muito mole de novo Ai, consegui Tô, tô achando os tiros, ó Tô preso Não Você é burro, cara Que loucura Me pague Ó, 20 segundos Já vou me mostrar Já vou me mostrar, ó 20 segundos aqui, ó Uh Vou ler aqui embaixo Ai, então A gente ganhou Aqui, aqui, aqui Por que? O Ted me matou esses 20 segundos Eu acho que não Depois de 20 segundos Não, claro que não Não, não, não Não me mata não Não me mata não Não me mata Não me mata não Agora eu me escondo Agora eu me escondo Ah, agora eu me escondo de novo Ah, o jogo se mexe no outro Não, cara Estava sem arma Estava sem arma Prometeu, rapá Prometeu, rapá Prometeu, rapá Prometeu, rapá Prometeu, rapá Prometeu, rapá Demora pra cara que vai abrir 30 segundos Ah, cala a boca Já foi 30 segundos Vai Abriu, abriu, abriu 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 Libero, libero Libero geral Libero geral Agora que você se foi Você batia Não acredito Magreli Puta Ele viajava Ele entrava Ele viajava Ele entrava Ele entrava Ele entrava Ele entrava Cala a boca Corta os meus pulsos Mas não fala que é uma sujeira Acertou, miserável Copia atrás do armário Ele tá tentando subir ali Era uma sujeira Sujei aí, TJ É o que, doido? Suviei Suviando Ele tá nesse prédio aqui Não é tá Tá embaixo Ou em cima Ele tá embaixo Tem que ficar suviando o tempo todo? A gente suvia só quando pode, né? Porque naquela hora lá Só o Teddy suviou Ixi, travei Nossa O que aconteceu dessa vez? O GR O GR me achou Ele me achou Agora sou eu, o Teddy E só O restante é vocês Eu quero o dedo grudado no R Eu quero o dedo grudado no R Viu? Suvi Suviando Vem pra cá, Teddy Vem pra cá, Teddy Aonde? Vem pra cima aqui Tem alguém fazendo barulho aqui, ó Tem um assovinho aqui dentro Outro tá do lado de fora aqui Mas tá aqui O assovinho O cara não morre, não Você achou? Achei Tava dando dano aqui, ó Mano, deve estar em cima Tá aqui, mano Quem? Não sei Não, mas tem um por aqui também Teddy Passou muito perto de mim, Viá Em quem que eu tô tentando aí, mano? Lá no monstro, já passou muitas vezes perto de mim Em quem que eu tô tentando? Ai, velho Boa, TJ Tá aí, velho Tem um em cima de mim, TJ Eu acertei os jogos Ah, acabou a munição de metralhadora Era você que tava suviando, Jogos? Era Eu molhei alguém aqui, TJ Molhou? Molhei Apareceu Essa sujeira aqui, ó Achou? Tá por aqui, ó Olha lá, olha lá Aqui, ó Tá molhando pra cá Tem um pato Tem um, tem alguém pra Aqui, ó Olha lá Eu taca aqui, mole Tem um aqui em cima Quem me acha? Ninguém Posso falar uma coisa? Ó, meu neném, ó Meninem que excecionado Ted's name? Ted, isso Mano, tudo me acertou Era você lá embaixo? Não, não tava Eu não posso falar Mas eu tava Não, não Era você Que eu vi muito lá embaixo Mano, quatro de Subia? Não, subia Não, subia Não, subia pra caralho Aqui, ó Apercal subindo Tem alguém Em cima de mim Eles tão aqui embaixo Embaixo ou em cima Embaixo ou em cima Como que tá com esse bagulho de água aí? É A animação Tá aqui, Ted's job Aqui embaixo Sim, eu escutei algum barulho aqui Tá aqui, ó Eu taquei aqui, ó Olha lá, tá vendo? Molhou ele Então é sujeirinho Mano, eu tô quase de vida, mano Olha lá Opa, tem gente lá em cima Ele é sujeira, mano Já era Já deu 20 segundos Ele tá do lado de fora Miserável aqui Não, pô Não mata não, Ted Ele fez propósito Já deu Já deu 20 segundos Galera, esse foi o vídeo Se você curtiu Já sabe Likezão Se inscreva no canal E compartilhe pra galera Beleza? Conta com vocês E a nós Tamo junto E até a próxima Música Música Música